E agora a gente conversa com uma cara nova do ACP. Está chegando aqui Alessandro para jogar na lateral. Fala um pouquinho o que você pretende aqui na cidade de Paranavaí, Alessandro. Seja bem-vindo aqui na nossa cidade. Obrigado, obrigado. Então, eu recebi essa proposta, mais uma oportunidade aí. Então, o que eu espero mesmo é apresentar um bom futebol, né? Treinar bastante nessa pré-temporada. Tentar buscar o título, o acesso nesse campeonato. Esse é o objetivo. Qual o lado do campo que você atua? Lado direito. Como é que é a sua característica? Ah, eu tenho mais velocidade, né? No ataque eu ataco bem, mas essa é a minha característica mesmo. É um ala mesmo, né? É, mais alto. É desse moderno aí. Isso, eu me esforço bastante para marcar também. Não sou ruim, mal marcador. Porque tem alguns laterais que só ataca e não marca, né? Ou só marca e não ataca, né? Você faz bem os dois aí. É verdade. Eu procuro tentar ao máximo, assim, as duas, fazer as duas, né? Atacar e marcar, mas o meu forte mesmo é o ataque. De onde você está vindo, Alessandro? Eu sou de São Paulo. Caracuí da São Paulo. Tá, e fala um pouquinho do seu histórico até chegar aqui em Paranavá, em termos de futebol? Então, eu comecei no Osasco, né? Fiz a base de Juventus, da Mota e tal. Daí vim para o Osasco, daí a C do 2010, sinal de 2010, começo de 2011. Aí joguei duas Copinhas São Paulo lá. Joguei duas Bezinhas pelo Osasco também. Bezinha, quarta divisão do Campeonato Político. E ano passado joguei no Mauá. Fiquei no Osasco de 2010 a 2013. Em 2014 joguei em Mauá. A Bezinha também, esse ano eu estou aqui. Bom, futebol do Parané, se você não conhecia ainda, acho que não há muita diferença não. Quarta divisão lá, com a segunda divisão aqui, né? É, não espero não, né? Vamos ver, vamos ver esse ano. Tá certo, boa sorte para você. Tomara que você possa ajudar o ACP a subir, né? É, vou procurar o máximo aí.